O picoense Luiz Carlos Cardoso, atleta de paracanoagem, está vivendo uma das melhores fases da carreira. Em 2019, foi um ano de muitas conquistas. Participou das principais competições internacionais da modalidade. E no mês de agosto, o canoísta conquistou o título do Campeonato Mundial de Paracanoagem na Hungria e garantiu a vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Sim, foi um ano de muita vitória. Eu tive o êxito de medalhar em todas as competições que participei. E principalmente no Mundial, que é o campeonato mais importante do ano. Eu tive a honra de poder subir no pódio e escutar nosso hino nacional nas terras húngaras. No mês de julho, o picoense subiu ao pódio sete vezes no Pan-Americano e Sul-Americano, em São Paulo. O canoísta conquistou 22 medalhas de ouro. Por trás das conquistas, uma longa jornada de trabalho e dedicação. Realmente, as pessoas veem mais a questão do pódio, vê a questão mais das competições, da mídia, e não vê que existe realmente toda uma equipe por trás. Tem o meu técnico, que é húngaro, fisioterapeuta, massoterapeuta, nutricionista, enfim, tem toda uma equipe multidisciplinar por trás que cuida para fazer com que o meu organismo tenha um bom desempenho nos campeonatos. E graças a essa equipe, também a todos os patrocinadores que apoiam para fazer com que eu possa ter um bom resultado e representar tão bem o nosso país. Para fechar 2019 com chave de ouro, Luiz Carlos ainda foi homenageado e recebeu o troféu de melhor atleta do ano da Paracanoagem pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Foi muito lindo de poder chegar no final do ano e de receber esse prêmio do Comitê Paralímpico e ver que todo o trabalho que eu construí no ano de 2019 foi gratificante, né? De poder estar ali representando, de poder estar recebendo esse prêmio e de poder ver que eu estou indo no caminho certo. Luiz Carlos está de passagem por Picos e veio aproveitar o finalzinho do ano para curtir a família. Ah, eu tenho que vir. Sempre, todo ano eu tenho que vir aqui em Picos para poder ver minha família, meus amigos e me energizar. Minha família é minha base e realmente eu preciso de estar com eles para poder conseguir não somente voltar para São Paulo bem, mas também ter um bom desempenho onde eu vou porque eu sei que a pressão psicológica é muito grande, mas ao mesmo tempo quando eu venho para cá receber essa energia, eu consigo relaxar, consigo sair daqui muito bem e consigo ter um ótimo desempenho onde eu vou. Mas 2020 está chegando e agora é focar nos Jogos Paralímpicos em Tóquio. O canoísta já está preparado para enfrentar os novos desafios. Totalmente, totalmente. Eu cheguei no domingo, na segunda-feira eu já estava treinando, já estava na academia treinando. Eu não posso parar. Eu não estou aqui de férias, eu estou somente de folga, né? Mas eu não posso parar os treinamentos porque o nosso foco maior é os Jogos Paralímpicos. E eu sei que o nível está muito alto e a cada momento que eu ficar sem treinar, eu sei que é um pouquinho mais distante da medalha que eu fico. E eu quero muito essa medalha. E eu vou fazer um pouquinho mais distante da medalha.